Tier List. Cinema Brasileiro. Melhores filmes brasileiros de todos os tempos, será? Vamos ver aqui junto o que vai ser disso aqui. E o cidadão que fez a lista pra mim colocou Cinema Nacional Live Felipe Leão Tier List Maker. Que maravilhoso. As Tier List já estão sendo feitas pra gente. Pra nós aqui fazermos juntos. E olha só o cidadão, ele já colocou pra gente aqui a nossa primeira categoria como pica. Porque ele já sabe que pica é a nossa categoria principal. Já sabe. Não tem outra. É pica e ponto. E já nos impôs a situação de que no pica só cabem 5 picas. Vocês já sabem. O máximo que nós aguentamos são 5 picas. Acima de 5 picas a pica cai. E vai pra maravilhoso. Beleza? E assim será daqui pra frente. Maravilhoso 10. E aí ótimo pra baixo. Beleza. A gente pode ficar tranquilão. Botar quantas a gente quiser. Tá bom? É isso. Vamos começar? Mas antes de começar, lembrar a vocês que o Introdução ao Cinema está com inscrições abertas. Link aqui na descrição do vídeo pra conferir o curso mais charmoso do Brasil. Duas aulas novas todos os meses sobre os mais diversos assuntos relacionados à produção cinematográfica. Linguagem, teoria, história, crítica e política relacionada ao cinema. Faça parte do curso. Ao assinar, você tem um ano de acesso a todo esse conteúdo já produzido e mais essas duas aulas novas todos os meses. Faça parte. Link na descrição do vídeo. Vambora. Vamos ver aqui. E a gente já vai, claro, fazendo aquele esquema de já estabelecer aqui a pica. Né? A gente já estabelece o pica pra gente já entender mais ou menos como é que é o processo. Então deixa eu ver o que tem aqui pra gente já colocar o pica lá em cima. Já colocar a pica lá em cima. Vamos ver. O que nós temos aqui. Tá. Tá. Tem bastante coisa. Então eu já vou colocar. Ó. Pronto. Pronto. Já estabelecemos o primeiro pica. Já estabelecemos o primeiro pica. A partir disso aqui a gente já sabe o que vai rolar. O cara fechou isso pra você e não colocou falsa loura? Ele não colocou? Um absurdo. 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 Mas vocês já sabem, né? Falsa loura, se tivesse aqui, estaria aqui em pica sem pensar duas vezes. Sem pensar duas vezes teríamos. Então olha. O Bandido da Luz Vermelha em pica porque não tem outro jeito. Aliás. Bandido da Luz Vermelha eu considero ser uma das pedras angulares do cinema brasileiro. O filme mais representativo, eu poderia dizer assim, Do cinema marginal brasileiro, tá? Pra quem não sabe, o cinema marginal vai ser um movimento que vai surgir ali Na segunda metade da época de 60 E que vai reagir aos ímpetos do cinema novo. Acreditando que o cinema novo fazia cinema sobre o Brasil Mas não para o brasileiro. E aí o cinema marginal vai tentar se comunicar de maneira mais, digamos assim, popular. Vamos. Próximo filme. Vamos ver. Vamos agora tentar fazer uma ordem aqui. Limite. Vem pro pica. Não tem muito jeito. É mais uma pedra angular do cinema brasileiro. É quase como um guru junto com o Humberto Mauro. Pro cinema brasileiro como um todo, né? Então, limite. Nosso lar... Nosso lar ruim. Não vou colocar longe de mim, porque... Né? Mas é ruim. Ruim. Deus e o Diabo na Terra do Sol. Deus e o Diabo na Terra do Sol é uma das pedras angulares do cinema brasileiro, tá? É... Talvez o filme mais representativo. Não diria o melhor, mas o filme mais representativo do cinema novo. Entretanto, eu não vou colocar Deus e o Diabo na Terra do Sol no pica, porque eu acredito já de cara que terão cinco que eu colocaria antes de Deus e o Diabo na Terra do Sol. Então, eu vou colocar Deus e o Diabo na... Maravilhoso. Tá? Maravilhoso. Poderia colocar no pica? Poderia. Caso não fossem apenas cinco. Tá? Eu acho maravilhoso o filme. Por isso, vamos colocar aqui. Vidas Secas pica. Pica. Tá? E por que eu digo pica? Além do filme ser... Maravilhoso, assim, de... O Nelson Pereira dos Santos, nesse filme, ele cria... Uma... Uma atmosfera... É quase um western brasileiro. No caso, nordestern. Né? Filme de nordeste, segundo mamãe falei. Mas ele... Ele traz uma hiperexposição causada pelo sol que faz com que esse cowboy não tenha direito ao sol. Isso que é lindo no filme. Ele não tem direito ao sol. Ele não tem direito à existência desse lugar. Né? Então, maravilhoso. Mas eu coloco esse filme especificamente aqui porque, pra além de o Nelson Pereira dos Santos ser uma das pedras angulares do cenário brasileiro, é isso. Eu considero que no cenário brasileiro, esses filmes aqui são as pedras angulares. Tá? Limite, Bandido da Lua Vermelha, Deus e Lávio na Terra do Sol e... Nelson Pereira dos Santos. Sabe? O Nelson Pereira dos Santos é difícil escolher qual seria o filme representativo dele. É difícil escolher qual seria o filme representativo. E aqui eu tô colocando vidas secas. A princípio. Vamos ver se vai aparecer outra coisa aqui dele. Tá? Marte 1. Ótimo. Ótimo filme. A princípio eu vou colocar em ótimo, tá? São 10 maravilhosos, então eu não sei o que vai rolar. Tá bom? Cheerleaders do Senhora Nacional com participação de Mamãe Falei. Imagina. Só filme de Nordês. Dois Filhos de Francisco. Marromeno. Marromeno. Não acho ruim, não. Mais ou menos. A Dama do Lotação. Eu botaria em Pica, mas eu vou botar em Maravilhoso. Porque é maravilhoso. Neville de Almeida, assim... Além de Dama do Lotação, assistam Rio Babilônia. Assistam Jardim de Guerra. Enfim. Neville de Almeida é maravilhoso. A Falecida. Eu não sou tão fã assim de A Falecida. Por isso eu vou colocar em ótimo. Apesar de ser um ótimo filme, eu não sou o fã de Falecida que colocaria aqui em cima. Isso que eu quero dizer. Então, ótimo. Amarelo Manga. Cláudio Assis. Ótimo ou bom? Bom. Eu não sou... Não é o filme... Meu filme favorito do Cláudio Assis. Aquários. Mais ou menos. Não gosto de Aquários. Chegou. Chegou a polêmica. Chegou a polêmica. Aquários, pra mim, é o pior filmezinho do... Do Kleber. Eu gosto muito... Gente, ó. Vamos lá. Por favor. Tá? Eu gosto muito dos filmes do Kleber. Mas isso não significa que a gente tem que gostar de todos os filmes do Kleber. Tá? E aqui, o Aquários, eu acho o filme mais fraquinho dele. Os filmes de longa metragem de ficção, eu acho o mais fraquinho. Assim, não assisti ainda a Retratos Fantasmas. Não posso opinar com relação a Retratos Fantasmas. Mas os outros eu assisti. E eu acho o mais fraquinho. Eu acho... Eu acho um filme frágil nesse sentido. Tá? Mas aí, vamos compensar aqui com Bacurau. Que eu acho um... Um bom filme. Ou eu acho um ótimo filme. Eu acho um ótimo filme. Tá? Então, aí. Tá vendo? Agora. Isso aqui, cabra marcado pra morrer. Aí já é uma outra coisa. Eu vou colocar em... Maravilhoso. Como assim? Não tá em pica? Calma. Porque, assim... Eu já vi que aqui na lista tem outros times do Eduardo Coutinho. Que eu gosto mais do que esse. São só cinco. Então, por isso, eu já joguei pra maravilhoso. Mas é maravilhoso. Tá bom? Vamos lá. O cangaceiro. Eu não lembro muito. Eu assisti há muito tempo. Assim como o assalto ao trem empagador, eu também assisti há muito tempo. Eu não lembro muita coisa. Então, eu não vou opinar. Vou dar uma de Glória Pires com relação a esses dois aqui. Tá? Não vou opinar. Olga. Marromeno. Ih, comunista falando mal da Olga. Não. É o filme da Olga. Tá? Marromeno. Carandiru. Carandiru. Bom. Nada a perder. Longe de mim. Cazuza. Marromeno. Central do Brasil. Bom. Iiiiiiii. Eu gosto do filme, gente. Mas é bom, né? Opa. Apareceu um negócio aqui na tela. Da Steam. Eu gosto do filme. Eu gosto do Central do Brasil, mas também não sou um mega fã do filme, não. Então, o bom tá bom. Aliás, você que tá reclamando que eu coloquei esse Central do Brasil no bom, você pode gostar muito desse Central do Brasil, mas eu recomendo muito que você assista ao meu último vídeo de ensaio. Você conhece o cinema brasileiro? Confere esse vídeo de ensaio que tá muito legal e responde a muitas questões com relação ao vídeo que a gente tá fazendo aqui, tá bom? Então, vai lá assistir. Vamos. Cidade de Deus. Ótimo. Gosto bastante do filme, mas não chega a ser maravilhoso. Dona Flor e Seus Dois Maridos. Bom. Filme importantíssimo pra construção de público no Brasil, inclusive. Edifício Master. Vou colocar em... Maravilhoso. Outro filme do Eduardo Coutinho maravilhoso, hein? Outro filme do Coutinho maravilhoso. Que isso? O Central do Brasil é no mínimo maravilhoso. Não. Calma. Calma. Eu até poderia colocar em ótimo, mas não. Eu vou colocar em bom. Bom, vou colocar em bom aqui no primeiro, só pra vocês reclamarem muito. Mas, bom. Eles não usam black tie. Vou colocar aqui no maravilhoso por enquanto, tá? Mas eu acho que ele vai acabar caindo, infelizmente. Porque é maravilhoso. Mas são só 10. Trapalhão nas minas do Rei Salomão. Esse aqui, eu vou colocar em ótimo. Porque não é Os Trapalhões no Alto da Compadecida, que é muito bom. Tá? Os Trapalhões no Alto da Compadecida, talvez eu colocasse em maravilhoso. Mas Domina dos Reis Salomão, fica em ótimo ou em bom? Bom, eu vou deixar em ótimo, tá? Vou deixar em ótimo. Iracema. Eu não gosto muito de Iracema. Apesar de ser um filme muito interessante pra falar sobre o Brasil no contexto histórico da ditadura militar, da construção da Transamazônica e tudo mais, eu não gosto muito do filme. Então eu vou colocar aqui em mais ou menos, tá? Não tá entre os meus favoritos. Mas é um filme muito importante, tá? Importante que se diga isso. É um filme muito importante, sobretudo pra construir a ideia sobre a ditadura militar, a construção da Transamazônica, enfim. Muito bom. Nesse sentido. Agora, o filme em si eu não gosto tanto. Jogo de Cena. E aqui eu vou colocar Jogo de Cena em pica. Porque Jogo de Cena é pica. Um dos filmes favoritos do cinema nacional. Eu acho difícil que caia, mas vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu ver o que temos aqui. Lúcio Flávio, pastageiro da agonia. Ótimo. Lula, filho do Brasil. Ruim, gente. Ruim. Faz o L. Faz o L. Mas é ruim. Makuna Ima. Maravilhoso. Makuna Ima. Terceira. Terceira fase do Cinema Novo. É isso, gente. O Cinema Novo teve algumas fases. A gente tem a fase pré-ditadura militar. Que é justamente a fase que a gente diz que é o Cinema Novo em seu estado puro, digamos assim. Que é quando ele nasce, com as suas preocupações de criação de uma identidade nacional. Em contrapartida, reagindo à lógica das chanchadas e ao imperialismo. Mas aí chega a ditadura militar e o Cinema Novo ganha um outro contorno. Um contorno mais urbano. E tudo mais. E aí a gente tem uma terceira fase que vai buscar uma parada diferente. Enfim. Mas isso é assunto para outro vídeo. A meia-noite levarei sua alma. Cinema de terror brasileiro daquele que é o guru do cinema brasileiro. Que é o nosso Mojica Marins. O famoso Zé do Caixão. E é maravilhoso. Maravilhoso. Meu nome não é Johnny. Fraquinho. Ônibus 174. É bom. É o Padilha fazendo um filme razoável. Tá? O Ano que Meus Pais Saíram de Férias. Mais um filme que trata sobre a perspectiva da ditadura militar. É um bom filme. Do Carl Hamburger. Tá? Filme do Carl Hamburger. É, eu poderia colocar o Zé do Caixão em pica. Mas é porque falta só uma pica, gente. Só falta uma pica. No final a gente faz uns reajustes se for necessário. O Alto da Compadecida. Assistam ao meu vídeo. Você conhece o cinema brasileiro? Assistam. Eu vou colocar o Alto da Compadecida. Bom. Bom filme. Tô segurando a pica, né? É um bom filme. O Alto da Compadecida. Eu poderia sim colocar o Alto da Compadecida em ótimo. Eu vou colocar em ótimo porque o Alto da Compadecida marcou de alguma forma o cinema brasileiro. Sobretudo o cinema brasileiro contemporâneo. Mas, assim, em termos de gosto pessoal eu deixaria em bom. Mas, por ser uma marca, eu vou dar um upgrade nele aqui. Tá? Antônio das Mortes. Maravilhoso. O Palhaço. Mais ou menos. Foi selecionado pra ser o filme brasileiro a representar o Oscar naquele ano, né? Mas, o Som ao Redor. Pra mim, o melhor filme do Kleber. Ótimo. Melhor que Bacurau. Mas ótimo, tá? Matou a Família e foi ao cinema. Talvez o título mais legal do cinema brasileiro. Maravilhoso. Júlio Bressani. E, assim, não tem título no cinema brasileiro melhor que esse. Não tem. Tem aquele outro. Eu ouviria as piores notícias dos seus lindos lábios também, que é muito legal. Mas esse nome é muito bom. Matou a Família e foi ao cinema. É muito bom esse título. Muito bom. E o filme condiz com o nome. É maravilhoso. Como era gostoso, meu francês também é muito bom. Mas, eu acho que... Matou a Família e foi ao cinema é melhor. O Pagador de Promessas. Maravilhoso. Caraca. Qual vai ser a pica? Pichote. Eu não sou tão fã assim de pichote. Eu vou colocar pichote em bom. Ih, mais uma polêmica. Mais uma polêmica. É legal que tá fazendo uma escadinha aqui no maravilhoso. Ótimo. Bom. E mais ou menos, né? Falta mais um no ruim aqui pra fazer a escadinha. Pena que não dá pra fazer a escadinha com a pica. Porque só falta um pra pica. Tem quantos filmes maravilhosos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Ih, já foram todos os maravilhosos, hein? Já foram todos os maravilhosos. A lei é para todos. A lei é para todos. Longe de mim. Polícia Federal. A lei é para todos. Dois Coelhos. Bom filme. Estômago. Ótimo. Ótimo filme. Já assistiram Estômago? Muito legal. Que horas ela volta? Que horas ela volta? Eu fico entre bom e ótimo. Mas eu vou botar em ótimo. Ótimo. É um excelente... Excelente não. É um ótimo melodrama brasileiro. E é um filme que é assim... Isso que é legal, sabe? É aquilo que a gente fala que... O cinema brasileiro precisa comunicar a realidade brasileira, sabe? É um filme que comunica muito bem a realidade brasileira. E constrói um melodrama muito interessante. Muito bem construído a partir da realidade brasileira. Tá? Um outro filme que eu recomendo muito. E que condiz muito com o tema... De que horas ela volta? Que não está aqui na lista. É Casa Vazia. Casa Vazia não, desculpa. Casa Grande. Não é o comentarista. É Casa Grande. São Paulo Sociedade Anônima. São Paulo Sociedade Anônima. Eu vou colocar aí Maravilhoso. E no final a gente vai fazer os... As mudanças aqui. Pra ver quem vai pra pica e quem desce pros outros, tá? Terra em transe. Eu vou ter que colocar Terra em transe em Maravilhoso também. Porque eu gosto mais de Deus e Diabo na Terra do Sol. Então... Eu não colocaria Terra em Trânsito em cima. Tendo Deus e Diabo na Terra do Sol em Maravilhoso. Tropa de Elite 2. Bom. Bom filme. Tropa de Elite 1. Ruim. Ruim. Ou mais ou menos. Mais ou menos. Ou ruim. 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 Pronto. Fechamos. Fechamos. Tropa de Elite, ele está entre o ruim e o mais ou menos, tá? Mas ruim. Mas ruim. Vamos dar um... Assim. Pra vocês verem como ficou. Tá? Mas vamos fazer agora aqui as nossas alterações. Porque precisamos mudar. Porque está faltando uma pica. Porque eu segurei a pica pra não... Pra não correr riscos. E vamos ter que baixar a filme do Maravilhoso também. Tá? E entre esses aqui... Entre esses aqui... Gosto pessoal, tá? Gosto pessoal. Entre esses aqui... Particularmente, o que vou fazer é o seguinte. Vocês vão reclamar comigo. Mas eu vou fazer isso aqui. Tá? Que isso? Tem Deus e Diabo na Terra do Sol. Tem... Cabra Marcado pra Morrer. Difícil Master. Eles não usam Black Tie. Macunaíma. Terra em Transe. A Meia Noite Levarei Sua Alma. Antônio das Mortes. Matou a Família e foi ao cinema. Apagador de Promessa em São Paulo S.A. E você botou a Dama do Lotação. Botei a Dama do Lotação. Mas eu me explico. Mas eu me explico. Nem é o melhor do Neville. Concordo. Mas eu me explico por que eu fiz isso. Me explico. Porque eu falei pra vocês que o Bandido da Luz Vermelha é uma pedra angular do cinema brasileiro. Porque representa o cinema marginal. Limite é uma pedra angular do cinema brasileiro porque é a base do cinema brasileiro. Vidas Secas é uma pedra angular do cinema brasileiro porque representa Nelson Pereira dos Santos, mas também representa cinema novo. Jogo de Senna representa o nosso documentário. Faltava a representação das nossas pornôs chanchadas. Então essa aqui, esse é o motivo pelo qual eu escolhi Dama do Lotação. Se fosse pra escolher o meu preferido, eu diria que eu escolheria outro. Talvez eu fosse colocar, sei lá, São Paulo S.A., ou Deus do Dama do Real do Sol, ou Pagador de Promessas. Talvez eu escolhesse um desses. Mas pra ter mais um filme representando um momento histórico importante pro cinema brasileiro, porque sim, as pornôs chanchadas são muito importantes para contextualizar o nosso cinema, eu vou escolher Dama do Lotação. Que não só representa a história do nosso cinema enquanto pornô chanchada, mas também um filme muito importante no que tange a construção de público no cinema brasileiro. Uma das maiores bilheterias do cinema nacional e um filme da pornô chanchada. Então, tá explicado o porquê a Dama do Lotação está aqui nos representando no pica. E está no pica não porque é uma pornô chanchada. Não começa com a piadinha. Mas porque representa um momento histórico muito importante pro nosso cinema. Beleza? E agora temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Temos que baixar um filme do Maravilhoso. Temos que baixar um filme do Maravilhoso. Agora o bicho pega. Caraca. Eu estou na dúvida. Se eu baixo um filme do Glauber, porque tem três. Antônio das Mortes, Terra e Trans e Deus de Alba na Terra do Sol. Mas Deus de Alba na Terra do Sol e Terra e Trans é impossível de baixar. Antônio das Mortes, de certa forma, também é impossível. Então, não vou baixar Glauber. Tem dois do Coutinho também? Não. É, tem dois do Coutinho também. Mas Coutinho também é... É Cabra Marcado pra Morrer e Edifício Master. Não tem como baixar. Não tem como baixar. Eu diria ser mais impossível do que baixar algum do Glauber. Porque Edifício Master e... Cabra Marcado pra Morrer é assim, é outro nível. Outro nível. Então, eu vou fazer... Eu vou fazer... O crime de baixar Matou a Família e foi ao cinema. O maior título do cinema brasileiro. O título mais lindo do cinema brasileiro, pelo qual o filme condiz com o nome. Com o título. Mas, infelizmente, eu tive que colocar em ótimo. Infelizmente. Infelizmente. Me desculpem. Cinéfilos, me desculpem. Mas vocês compreendem que aqui é pica e maravilhoso? Tá? Me desculpem. Júlio Bressani, me desculpe também, tá? Mas, assim, é de se compre... Olha esses filmes também, né, gente? Complexo. Complicado baixar. Cadê a saga do Lucas Neto? Pois é. Tá faltando o Lucas Neto aqui. Mas tá aí. Tira o seu print aí e fala... Olha só o que o Felipe fez com o cinema brasileiro! É isso que eu fiz com o cinema brasileiro. É isso o que eu fiz com o cinema brasileiro. Só filmão, né? É, só filmão. Assim, tem aqueles... Aqueles marromeno ali, né? Tudo bem. Mas o cara que criou a lista pra gente fez isso de propósito. Muito provavelmente. Pra que a gente pudesse brincar um pouquinho com a lista. Faltou o Falsa Loura. Faltou o nosso Falsa Loura. Fiquei triste porque faltou. Se tivesse Falsa Loura, muito provavelmente não. Seria o quinto representante ali. Na verdade, seria o primeiro representante. Porque é meu filme favorito. Tá? Mas é isso. Ficou assim. Curtiram o vídeo? Tchau. 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 Obrigado.